Então, bom dia, tarde, noite, alunos do 2D, do Irmã Charlita, mais uma aula de projeto de vida. Vou adireitar melhor aqui, não faz muita diferença, né? Vou compartilhar a tela, mas... Agora, dia 31 do 10, temos esperança na droga do país, finalmente, né? É uma homenagem, né? Bom, bora lá. Chegamos aqui para mais uma aula, estava na página 300. Eu guardei minha água. É, eu guardei água. Está na página 300, a gente já vai lá para a página 300, eu vou só pegar a água que eu realmente guardei, ela esqueci aqui, ó, precisar dela. Desculpa, 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 era para ter guardado. Desculpa. Mouse aí, uma pausa dramática. Esqueci mesmo, tinha guardado a água. Vacilo, meu. A garganta é meio zoada, mas eu não dei aula direito hoje, eu sou zoada por falta de... Ah, sei lá, tudo faz. É, tá estranho. Bom, então, compartilhando a tela com vocês, a gente vai continuar da página 300, onde a gente tinha parado, deixa eu fazer direito aquele negócio, aí, firmeza, bate o PDF, isso aí. Situação de aprendizagem 2, vontade de ir lá fora constatar. É bem estranho esse título, né? Vontade de ir lá fora constatar. Foco e respeito. Eu coloquei o título como vontade de sair da... Não lembro, eu acabei de esquecer o título, whatever. Quanto faz, é, então, vontade de ir lá fora constatar. Quer dizer, aparentemente, é quando você pega a sua teoria e coloca na prática no mundo, né? Eu falo disso tantas vezes. Eu sei, esse projeto de vida é um tanto redundante em vários conceitos, né? A gente vai tentando mudar o ângulo, adaptar, falar uma coisa diferente de vez em quando, porque, de fato, é repetitivo, cara. Não tem como negar, isso é repetitivo. E, véio, o que eu posso dizer para vocês? Espera aí. Bom, enfim, vamos ler, né? A gente vai debatendo, de acordo com o contexto que estiver, desenvolvendo para nós, dizendo para nós. Então, tem aqui competência social emocional, competências em foco, né? Foco e respeito, né? Repete, o foco e o respeito. E ele começa assim, ó. Você já ouviu falar que os tempos em que vivemos é chamado de era pós-verdade? Pois bem, deixe-me explicar esse conceito para que você compreenda o que isso tem a ver com o projeto de vida. O que é pós-verdade? É uma coisa bem assim. Digamos que antigamente você tinha certezas e... Eu vou explicar por mim, depois eu vou ler o texto depois para ver se você está coerente de qual eu vou falar. Mas por mim, assim, minha teoria, né? Então, o que é pós-verdade? Primeiro, a verdade é uma coisa sólida, consistente. Tipo, religião... Tipo, uma... É... Verdades científicas, verdades existenciais, verdades morais, intelectuais, verdades comportamentais. Então, é uma coisa bem estruturada. A pós-verdade é quando você vai diluindo as regras, as verdades, as certezas, o conservadorismo, por assim dizer. Tipo, assim, não é uma sociedade focada no patriarcal, agora muda o esquema. Sexualidade muda, arte muda, música muda. Então, aquilo que era tido como belo, adequado, burguês, vira uma coisa mais ambígua. Moral burguesa, no caso, tá? Eu acho que é mais ou menos isso. O pós-tô falando bosta, provavelmente tô falando bosta. Mas vamos ver o que eles dizem aqui. Era pós-verdade é o nome que se dá à relativização do que é verdadeiro. Relativização, tudo aquilo que é sólido vira líquido. Não a partir daquilo que se tem comprovação da realidade. Não a partir daquilo que se tem comprovação. Mas devido às convicções que as pessoas possuem. Isso não é uma verdadeiro de convicção, de comprovação. É uma crença, tá? As crenças em relação à realidade, as convicções que são moldadas. E não a comprovação na realidade. Porque verdadeiro não é na comprovação. Verdadeiro é na convicção, tá? Quer dizer que ele é forte? Não, quer dizer que ele é fraco. E é por isso que ele fica o quê? Bamba! Relativização de convicção é muito mais fácil do relativização de realidade, tá? Realidade comprovada. Então, quando você tem relativização de convicção, o negócio vai assim, uma mão com açúcar, cara. Uma mão com açúcar. Você tem que relativizar muito fácil. Ou seja, o conceito da pós-verdade explica a tendência natural do ser humano de julgar fatos com base na sua própria percepção. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que as suas convicções e os fatos que você está naturalmente criticando, julgando, são a percepção humana, ponto de vista antropocêntrico, do ser humano, da espécie humana. Então, as suas convicções, às vezes, elas são convicções que levam a uma teoria comprobatória de verdade científica, verdade religiosa, verdade intelectual, da realidade, que comprova a realidade. São também julgamentos de fatos com base na sua própria percepção. Fatos, meu filho, são determinações. Como é que você tem um fato determinado se esse fato determinado é perceptivo? Quer dizer que ele é um fato arbitrário, anacrônico. O fato, ele vem sem peso. Ele não tem densidade. O fato, ele é apenas uma ferramenta, ele é utilitário, por assim dizer. Então, os seres humanos julgam fatos, e aí você dissolve os fatos, porque os fatos dependem da percepção. Se os fatos são perceptivos, eles não são tão fatos assim. Eles não são inatos, imediatos, essenciais. Eles são perspectivos, convictivos, tendem a tentar comprovar realidades. Na prática, fracassa. Por isso que a gente vive na pós-verdade. Pós-verdade é quando você põe o ceticismo filosófico mais vigente na realidade. Com mais peso de debate, por assim dizer. Nesse sentido, a verdade dos fatos é colocada em segundo plano. Colocar um fato em segundo plano, meu filho, é a mesma coisa que dizer que ele não é importante. É estranho. Quando uma informação recorre às crenças e emoções de uma ou mais pessoas. Então, os fatos são colocados em segundo plano, porque eles são fracos. Não são fatos, digamos, fatos densos, como eu estava dizendo. Mas são fatos maleáveis, fluidos. Realidade líquida, por assim dizer. E esse segundo plano é quando as informações recorrem às crenças ou emoções de uma ou mais pessoas. Crenças e emoções. Interpretações do cunho mais emotivo, não do cunho racional. Então, os fatos seriam fatos científicos, tipo gravidade, atividade, matemática, entre outras coisas. E as crenças e emoções é quando a gente descobre que todos os pensamentos racionais são emotivos e têm crença no meio. Um exemplo disso são as notícias falsas ou as fake news. Lembrando que o texto vai tentar andar num mar cinzento. O que é um mar cinzento? Ele vai falar que existem fatos relativizados, mas ele nunca vai explicitamente duvidar da realidade. Ele sempre vai manter uma corda de segurança. Que corda de segurança é essa? É a corda da racionalidade humana que nunca abandona o osso. Mas nunca abandona o osso. Quando você encontra um acadêmico, um cientista, um cara moralista, um pregador do antropocentrismo, direto ou indiretamente, herdeiro ou mesmo aquele que quer transformar a realidade em alguma coisa referencial, densa e blá blá blá, essa pessoa vai falar que fatos específicos são maleáveis. Não todos. Sempre vai ter uma base de afirmação. O que é uma base de afirmação? Desculpa, pessoal. Estou morrendo de sono. Eu não dormi direito. O que é uma base de afirmações? Uma coisa irrefutável. Irrefutável, imaleável, essencial, ponto de fuga, que nunca é criticada. E sempre tem isso. Sempre tem isso. Sempre tem uma base sólida das pessoas se apoiarem nela descaradamente para usarem isso como justificativa para toda a racionalização da realidade. Isso em sentidos positivos, negativos, neutros, tudo faz. Vai acontecer isso, tá? É interessante essa metáfora aqui da tirinha. A verdade sobre os fatos. Quem ouviu, viu e falou. Bacana, bacana. Apesar de existir outras explicações para o termo pós-verdade, ele é atualmente utilizado como sendo um conceito dado para que as pessoas possam justificar aquilo em que creem sem precisar de comprovação científica. Isso é um equívoco. Eu já falo disso. Portanto, funciona como um suporte para que as pessoas sustentem a sua verdade com base apenas nas suas convicções. É importante dizer que o prefixo pós-aplicado à palavra verdade se refere ao momento em que a verdade já não é mais importante como outrora e assim não ser entendido como um tempo que se sucede a outro. Situação ou evento. Certo? Questiona. Aqui tem uma coisa muito brutal. Acabei de falar, na verdade. Eu falei que você tem um ponto fixo, um ponto de fuga que é irrefutável. Aqui você percebe no discurso das pessoas? Esse discurso aqui. Ah, então você está questionando a verdade. Então tem uma pós-verdade. Ok. Mas tem uma verdade para além da pós-verdade. Tá bom? Por que tem uma verdade para além da pós-verdade? Porque sim. Como é que você consegue descobrir a verdade? Ela é científica. Ela é densa. Ela é uma experiência. Ela não é uma alucinação. Então nesse sentido, a ciência, em algum princípio experimental, que não é entendido como linguagem, não é entendido como teoria, não é entendido como suposição, não é entendido como abstração, pensamento. Não. É sólido. Sólido. É divino. É essência. Em algum momento, tudo aquilo que não for essa essência é o quê? Adivinha, adivinha, adivinha? Pós-verdade. Tá? Quem exerce a pós-verdade utiliza esse conceito como pessoas que estão justificando crenças. Crenças, convicções. Tá? E aí você pega quem está falando isso, o interlocutor, o ponto de fuga, o indivíduo que fala isso com autoridade. Quem fala isso com autoridade não pode falar isso com crença ou convicção. Quem fala isso com autoridade tem que falar como comprovação científica. Esse é o cara a ponto de fuga. Tem que ser a pessoa densa e sólida. Tem que ser o rei. Entendeu? O governante. O governante ou o mais poderoso ou o centro do universo ou alguma coisa do gênero. Tá? Então é inviável uma pessoa que fala isso não ser a ponta da lança. Ele diz aqui, justificando que a pós-verdade é um suporte. Suporte de convicções. Onde as verdades não se sustentam. E aí ele tem que extrapolar isso. Se não extrapolar isso, ele fica muito, mas muito, mas muito cego. É quando você faz um argumento cíclico. É um argumento que colapsa na própria base dele. Ele é autocontraditório. Ele não consegue purificar ele a si mesmo ao ponto de ele não ter mais convicção no que ele fala. E ele começa a idealizar e ilusionar fatos ou ilusionar verdades. E aí que ele acredita nessas verdades e aí ele se prova como o moral correto, o adequado, o imperador. E essa é uma posição extremamente agressiva, extremamente tóxica e violenta e destruidora e opressora. Muito opressora mesmo. Ele usa o conceito pós e pós-verdade como o momento mais importante. Akson. O momento em que a verdade já não é mais importante. Ou seja, a verdade perde a sua aura. Sua divindade. Então é um tempo que seria outro, uma situação, um evento. Tá? E aí tem um... A garganta tá horrível. Enfim. Pois bem. Como você já deve ter compreendido, uma das consequências desse mundo pós-verdade é que as opiniões passam a ser mais importantes que os fatos. O que traz uma grande desconexão com a realidade. Se ramifica em diversos aspectos da nossa vida nos traz sérios problemas. Algum desses problemas é fazer com que a população apoie guerras sem motivo. Ou que use pesquisas falsificadas para gerar temores com relação às vacinas. Eu falei que ele tava usando um ponto fixo? Qual que é o ponto fixo aqui? Quer dizer, ele tá usando um ponto de qualidade. Qual o ponto de qualidade aqui? Que o indivíduo que pronuncia esse parágrafo ele está se colocando como a verdade como a divindade o ponto central o ponto nuclear. E desse ponto ele chega e fala opiniões são diferentes de fatos. Eu não tô dando minha opinião tô dando fatos. para fatos não há justificativa não é argumentos para fatos não há argumentos a menos que você tenha que argumentar que fatos não há argumentos porque fatos não há argumentos é um argumento para fatos não há argumentos é um argumento é um fato ou um argumento? É um argumento é um fato é um argumento fatídico que tenta ser sólido mas ele só é sólido se ele não for sólido porque ele tem que ser argumento ele não pode ser um fato é um contrafato se não há argumentos é uma contradição tá? Aí você pega ah, mas o Sol é o Sol e uma estrela e não sei o que lá um ente estelar blá 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 isso não é um fato isso é um argumento cultural antropocêntrico é quando essa pessoa fala ah, opiniões opiniões adivinha o que você tá fazendo quando ele tá dizendo que o Sol é o Sol que o Sol é uma estrela que o Sol é um astro que o Sol é uma bola de hidrogênio são opiniões argumentadas justificadas da linguagem que é, como eu falei pacificada normativizada alienada você escolhe o termo isso é opinião cara o Sol, o Ser Sol é uma opinião também ah, mas não é uma opinião é opinião sim quando você tinha zero anos aquilo lá era nada pra você não tinha nome aí você ganhou uma opinião cultural então não tem um fato para além da cultura a cultura é opinião a cultura é busca de justificativa busca de argumentação tá então quando a pessoa falar ah não a população apoia a guerra é antivacina você quer lá mano ser a favor da vacina não te torna um humano melhor te torna as consequências específicas as pessoas vivem sobrevivem ok e aí não é bom porque o ser humano tem que manter a vida sagrada hã só uma opinião isso é um fato a vida sagrada a vida é importante pessoas tem que preservar e viver bastante tempo é melhor viver tem qualidade melhor ou pior então isso é uma opinião ou um fato isso é uma opinião melhor ou pior tempo espaço é desbravamento de vida durante o seu período de vida é opinião entendeu e usa isso como se fosse fato não é fato aí guerras são erradas é e você tá comendo carne quem perdoa a guerra tá comendo vegetal quem perdoa a guerra tá respirando quem perdoa a guerra guerra é simplesmente a transformação o conflito o atrito não tem peso não é positivo ou negativo é guerra você põe o nome em guerras entre semelhantes como as guerras civil guerras como causa territorial guerras de genocídio é guerra não tem melhor ou pior para além da opinião cultural opinião cultural tá e aí quando o cara me fala isso o cara tem um ponto e esse ponto é um ponto de autoridade e a autoridade não é flexível a autoridade é coerciva tá coerciva aí fala o seguinte considere que informações falsas circulam a todo instante na nossa vida lembrando que falso é ponto de vista que não é raro encontrarmos pessoas que emitem juízos de valor sobre informações sem se preocupar com a veracidade dos fatos algumas delas até recorrem a mentiras propositalmente como forma de beneficiar os seus próprios interesses como é o caso das notícias que circulam na política por exemplo as quais muitas vezes são tendenciosas ou falsas e distorcem a imagem de alguém que muitas vezes não tem nenhuma culpa ó da parte de você uma pessoa que visa uma sociedade ideal um intelecto ideal um comportamento ideal uma relação humana perfeita adequada politicamente juridicamente moralmente boa sem preconceito sem injustiça com um monte de regras de comportamento de relação um com o outro ok eu entendo isso agora me chegar e falar que a mentira é proposital ou as vezes não a mentira pode não ser proposital e que existem pessoas que não se preocupam com a veracidade dos fatos isso aqui é tirar no próprio pé cara porque como eu falei fatos são opiniões se os fatos são opiniões e você está opinando que é um fato você está tirando tirando a veracidade da bunda porque não é veracidade é vontade é diferente de vontade de veracidade juízos e valores sobre informações é a mesma coisa que está fazendo você está completamente dentro do quebra-cabeça dizendo que não está está completamente dentro da autocrítica da autoanálise fingindo que não está tá é um delírio um delírio de hierarquia um delírio de valores argumentativos quando você faz isso você submete o outro tudo bem o outro é porra louco o outro pode ser o cara que faz fake news o outro pode mentir o outro pode mentir o outro pode mentir sem querer pode ser enganado pode também o outro tem interesse tem interesse você tem interesse também tem quais são os seus interesses as verdades e os fatos são interesses não são interesses isentos e neutros são interesses tá a palavra interesse não tem neutralidade beleza e nesse sentido você tem um interesse de política sim você tem um interesse de política você também tem um interesse tendencioso distorcer não no sentido negativo mas distorcer a realidade para que a realidade seja do jeito que você quer ou do jeito que você entenda e você não tem culpa disso então a pedra que ataca Pedro ataca João é uma táfona essa enfim quem bate em Pedro bate em... eu não lembro o esquema assim é a mesma pedra que ataca um ataca o outro porque é para os dois entendeu não importa se você é um anti-ciência um bolsonarista um sei lá o que isso é equivalente ao cara que é aquilo que ele acha que é justo aquilo que ele acha que é melhor e ninguém é melhor ou pior afinal de contas ninguém é melhor ou pior e aí entra no caos e o caos é tens tens é todo modo vai é bem foda isso aqui quando quantos quantos de nós nos informamos por exemplo pelo facebook baseando-nos naquilo que as pessoas compartilham sem sabermos a veracidade da fonte informativa é como se seguíssemos a famosa frase dizem por aí que acaba se espalhando como verdade tanto é que é uma disputa é uma disputa entre uma estrutura de realidade uma estrutura de entendimento de mundo uma estrutura de justiça moral justiça intelectual contra outras variações e as variações são nesse caso não cientificamente respaldadas não comportamentalmente ou moralmente respaldadas são apenas variações de delírio do indivíduo que tenta dominar o controle um indivíduo que tenta tomar a força o poder e a interpretação aqui ele até chega e fala o facebook não tem credibilidade então temos que pesquisar com um artigo científico pra gente ter uma verdade densa sólida foda de 8, 20 anos de pesquisa estou menosprezando isso tá 8, 20 anos de pesquisa mas a postura de submissão do outro relativo a esse tipo de argumentação é muito muito comum cara é tediosamente comum e é extremamente hostil porque ela não aceita divergência a divergência é diminuída a divergência é inferior e é por isso adivinha que nasce rancor e é por isso adivinha que nasce rebeldia e é por isso adivinha que nasce bolsonarismo porque as pessoas são menosprezadas agredidas violentadas por circuitos culturais e acabam depois sofrendo um efeito rebote onde aqueles que foram menosprezados se eles são empoderados eles se tornam de fato grandes e acima de tudo vingativos vingativos pra caramba então tem essas pequenas coisas para saber mais você sabia que é comum grupos de pessoas com interesses comuns se encontrarem ajudados pelas redes sociais na internet pois é esses são os clusters os quais vivem adaptando informações às suas convicções e crenças eles costumam descartar não apenas os fatos mas os dados que apontam informações dando versões opostas ao verdadeiramente ao verdadeiramente ao que verdadeiramente ocorreu é bolha ele está falando de bolha de internet cluster é uma aldeia tribo internet é uma comunidade é de uma comunidade que fechada de cima então esses clusters eles adaptam as informações que vem de fora de acordo com as crenças internas então eles fazem uma tradução enviesada a mesma coisa você pegar um grupo de teóricos da filosofia e falar de filosofia lá eles vão pegar o cluster dele de leitura da filosofia da história da filosofia e vão entender do jeito deles e não vão entender do seu jeito então você para competir com eles vai ter que fazer um outro cluster de acordo com o que a gente tem a mesma metodologia seguir a mesma linha chegar nas conclusões segundo outros tipos de investigação mas pode ter conclusões diferentes mas tem que ter uma credibilidade enorme na pesquisa então seu cluster não é reconhecido e você é um páreo e é por isso que um bom filósofo tem que ser um comentador porque senão ele é um páreá fala com uma palavra séria páreá eu sou isso você é isolado excluído negligenciado menosprezado entre outras coisas você é um cluster uma bolha é normal ser uma bolha eu sou uma bolha eu pego coisas externas e adapto a minha interpretação essa filosofia se a minha interpretação não for a mesma metodologia ou a mesma vivência com o mesmo contexto eles não aceitam vivência de contexto é pesquisa da história da filosofia comentário blá 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 mercado da filosofia tem quase vários clusters de vários situações e blá 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 então eles costumam descartar não apenas os fatos ou seja nada que a tendência é você repudiar você pode abraçar também mas a tendência é inicialmente repudiar algo que é corromper que vai ali causar demérito enfraquecimento destruição daquilo que está estabelecido é por isso que você faz o que? deprecia fatos fatos externos de outros clusters dados fatos informações versões opostas porque você apenas acredita na verdade pontual tudo assim tudo assim seja matemática seja filosofia tudo tem os seus clusters tem cluster que nunca muda tem cluster que fica se adaptando metamorfoseando gente que faz uma coisa depois vira completamente o contrário que fez e coisas assim então é esse um dos pontos também vamos lá conteúdo para evitar consequências como estas em que os fatos são cada vez mais desvalorizados como se eles fossem de fato divinos não resta dúvida temos que ser mais responsáveis como consumidores produtores de informação principalmente para a construção de um projeto de vida que exige o saber fazer escolhas saber fazer escolhas com a sabedoria antes de consumir um conteúdo por exemplo eu preciso se perguntar aí tem o esquema de como você vai fazer para ser crítico analisar os clusters e não se elenar e blá 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 e sair da bolha e tirar o mundo se é uma pessoa que critica mesmo 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 alguém tem verificado essa informação? que informação? que informação? é um conteúdo consumir o conteúdo da informação é você ver o rótulo do negócio medida indicativa em outras coisas se é ou não genérico se é ou não falsificado entre outras coisas isso é base sabedoria você lê o que você compra é você tapar o que passa na sua casa entre outras coisas isso garante para você uma proteção contra alienação alguém tem verificado essa informação? essa informação foi verificada ponto um é uma fonte primária e confiável ponto dois existe algum interesse envolvido na notícia ou ela tem viés de convencimento não existe notícia neutra cara sempre tem viés de convencimento sempre mesmo que você não aceite negue e faça de pé junto que não é isso é viés de reconhecimento então é bem complicado isso aí faz o que? o interesse está sempre presente no indivíduo e na coletividade e ele vira uma bolha e essa bolha é o que? essa bolha é o que? cluster e ele faz o que? primária e secundária a verificação da informação é falha e a notícia envolvida é bem besta em projeto de vida a capacidade de pensar criticamente é a chave para tornar tomar tomar boas ações boas decisões sem sucumbir a erros ou preconceitos comuns isso significa não apenas seguir seu instinto e sim descobrir quais conhecimentos você precisa ao examinar todas as fontes possíveis de informação com a mente aberta você pode tomar uma decisão formada com base em fatos e dados e não apenas sua intuição ou nossas crenças falando sobre a importância de contestar verdades não podemos esquecer do nosso herói Heracles Heracles então resumo da história aqui ele está dizendo que de novo vamos defender aqui é um fato no entanto está aqui pega um recurso que eu tenho distribui um pouco com você se você for ético e adequado você vai distribuir com a sociedade como um todo eu não posso distribuir muito mais do que você não morra então tem esse acordo tácito por assim dizer que garante uma estabilidade é interessantíssima e ao mesmo tempo bem submissa a sua colônia base na época da independência né na época Dom Pedro e tal mas é tenso é bem tenso então o instinto pode ser muito mais preponderante do que o conhecimento de verdade ele é muito imediato né você sempre sai numa uma derrota porque os fatos que é a grande experiência não necessariamente a grande experiência mas a experiência é de fato né uma experiência mínima com sua responsabilidade na vida por assim dizer e nisso ficar em delírios fatos frágeis fatos tem hierarquia tem fatos mais densos fatos menos densos não estou dizendo que todos não são fatos é que os imateriais são muito mais complexos tá e os materiais são muito mais assim palpáveis dá-se um jeito uma prensa aqui uma coisa ali e tal mas o monopólio dos fatos em situações onde pessoas são pobres e da violência também é claro é complexo tá do modo não há para exercício talvez não era sabia que assistem várias versões dessa mesma história sua história no caso você estiver escrevendo um livro quer dizer que já teve uma versão outra dessa sua história será que todos descrevem como elevador fala menina todos descrevem como elevador quem sabe o pai né você sabia que existem várias versões sobre a sua história história de vida histórias gerais será que todos descrevem como um vencedor como um vencedor será que todos o descrevem como um vencedor tem várias versões sobre a natureza talvez tenha versões positivas mas também tem versões negativas algumas ela diz que concorrem positivamente tá se você sabe sobre as escolhas e decisões será que a vida desse herói do caso do Heracles poderia ter seguido outro rumo se ele ousasse contestar os fatos ele tentou ele tentou ele fracassou né o cara o sec lá o tema dele é muito difícil escapar enfim desculpa eu estou morrendo isso enfim você sabe sobre as escolhas e decisões do caso do Heracles será que a vida desse herói poderia ter seguido outro rumo se ele ousasse contestar os fatos qual seria a sua verdadeira história vamos descobrir juntos nesse capítulo aqui vamos descobrir juntos não 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 minha pessoa está atrasada na matéria não quero ser tomada tomada de sono chuvinha mansa esse dia mal dormido contribuindo para que eu esteja caindo de sono aqui estou com o olho fechado e tal estou cochelando nossa que viagem quando eu começo a cochilar eu começo a sonhar e meditar e ao mesmo tempo lembrar de coisas do passado eu falo em voz alta eu misturo as coisas mal é tudo mal essa parte aqui do realidade e percepção a gente faz semana que vem se é certo a gente não chega na atividade de preenchimento de 3 né sorte por que isso dá sorte porque não sabe é então tá vou isso é isso é não é que continua eu não vou continuar não estou morrendo de sono mesmo 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 namorar namorar nossa falei que estava dormindo acordado acordado dormindo estava sonhando agora acordei acordei enquanto eu sonho sonho que eu acordei porque eu estava sonhando com um peixinho nadando comédia deus eu estou muito zoado então pessoas parei por aqui parei aqui não dá não dá estou muito cansado vai nas coxas mesmo não estou fodendo parou na página na página 302 na verdade 301 vou terminar de ler esse esquema de cima para ir para 302 é certo é certo que não existe internet tão pouco redes sociais quando Heracles foi desafiado a comprar os 12 trabalhos na Grécia antiga na verdade todo o conhecimento dessa época era transmitido de pessoa para pessoa por meio da observação da experiência e da vida de cada indivíduo por meio da observação científico enxergo letra miúda meu olho está fechando na verdade do conhecimento dessa época era transmitido de pessoa por meio de obtenção e experiência de vida de cada indivíduo os remanescentes do mestre superar um ao chefe do professor dois sobrevivência eu acho que sim né que é uma encarnação né então tem aqui um o Kyrion preceptor das artes sobrevivência da cultura e filosofia foram passados para Heracles dessa maneira então essa é a lógica do negócio eu vou parar ali que eu estou morrendo de sono dormindo de sentado aqui literalmente wordask sei que tem tempo de aula ainda mas eu estou muito cansado do negócio eu tenho que compartilhar a tela cara do céu tem umas piscadas assim até eu me assustei violentas cara nossa eu dormi eu dormi de fato eu dou umas cochiladas não sou fácil apaga acorda fecha o olho apaga acorda de novo estou em um mundo lúdico ao mesmo tempo que estou acordado e dormindo e mouse aí vai só até aí a aula condição dormi mal mesmo mouse aí pessoas eu tenho muita dificuldade em dar aula nesse horário ao vivo assim é gravado eu olhando para o caso ah Deus vou desligar aqui o compartilhamento de tela vou dar tchau para vocês aqui do Youtube perdão pessoas eu estou muito cansado e desculpa aí as pausas longas enquanto eu dou uma cochilada as balbuciadas enquanto eu falava umas coisas enquanto eu estava de olho fechado eu estava de olho fechado e eu estava dormindo dormindo e acordado ao mesmo tempo prato aí até breve mas se foi mal não dá para aguentar não estou me demitindo aqui da aula vou guardar o material e daqui a pouco eu tenho outra aula mas você acorda até lá até lá até mais pessoas